Olá a todos vocês, eu sou o professor Fábio Sabino, aqui no programa Teologando, aqui pela vaitev.com.br. Você sabe que eu lido com assuntos mais polêmicos da Bíblia, eu sempre terei agora participantes comigo às quintas-feiras. Lógico, nem sempre terei condições, porque há pessoas que têm os seus afazeres. Mas eu conto você com a sua audiência e você vai assistir o programa Teologando. E não se esqueça que depois do programa Teologando, né, depois do primeiro, ali, já no finalzinho do segundo bloco, nós temos o bloco qual que é mesmo? Sinta na madeira! A vagabundo, picareta, pastor, salafrário e esses bandidos sem vergonha, porque toda quinta-feira vai sobrar pra um aqui. Eu só não vou dar o nome não, porque eu não vou dar ibope não, mas aqui o pau vai comer. Então eu conto com a sua presença. Então toda quinta-feira espero vocês. Um beijão, abraço e até a próxima e tchau, tchau!